Então, preste atenção. A União Europeia começou a olhar para a África e quanto ao Brasil, a história é completamente diferente. O Brasil vinha de uma ditadura militar que durou 20 anos. De suas vestes extravagantes a seus óculos de sol, seu maior ídolo político seria de longe o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, um nacionalista árabe. É mais conhecido pela sua pobreza, corrupção e pela sua população bilionária, que é uma das mais pobres em África. Porque sempre foram saqueadas por forças externas. Seja as pessoas serem vendidas como escravos ou um rei europeu brutal, forçar e tornar este país uma colônia privada para estair borracha. Então, acabo de chegar. Então é isso, pois vou criar algo para vocês. Tudo para o bem do canal e a produção do canal. Então vamos continuar a fazer isso. Antes de começarmos, antes de começar a lançar as questões. Com três grandes movimentos de libertação que marcaram a turma. Acabo de cruzar a fronteira. Então, à medida que a indústria aérea se recupera, não é estranho que esteja um olhar para a África, apesar de ser de África, é um mercado desafiador e com muitas dificuldades. A serem operados por aeronaves brasileiras. Todas as viagens regionais e internacionais que eu fiz este ano por causa de aviões. Espero que eu não perca o meu voo. Voo de Maputo a Johannesburg. De Johannesburg a Cape Town. Então vou fazer meu check-in agora. Vou viajar com uma companhia completamente diferente da primeira. Agora fiquei preso aqui. Uau! Espero que alguém possa vir me abrir a porta. Alguns momentos depois... Bem rápido! Este vídeo só foi possível graças aos membros do canal. Vamos lá! Gente, correto,있am! Antes de até hoje. Simônia! Vamos lá! Doudou chamar! Fila de marco 26am! besame! Então! Por que os países africanos estão tão divididos e quais impactos tem a guerra entre Israel e a Palestina em África? Isso levou também para que os países africanos que se libertaram do regime colonial na década de 60 a serem frios para com um Israel recém formado e solidários com a luta dos palestinos que se sentiam desenraizados das suas terras e casas em 1941. E o ponto principal é como o país que detém a maior reserva deste mineral valioso vai se beneficiar ou será que vai se beneficiar? E também quem vai controlar esse novo mineral valioso no futuro? Porque o cobalto está presente em baterias de carros elétricos, telemóveis, literalmente cobalto está presente no nosso dia a dia. Temos de entender um pouco sobre a história desse país. E honestamente esse deveria ser um dos países mais ricos do mundo. Porque está sentado por cima dos recursos mais valiosos do mundo. Mas infelizmente é um dos países mais pobres do mundo. Rotas comerciais, descoberta de novos territórios, busca por recursos e riqueza, glória nacional e prestígio. Esses são alguns dos motivos que incentivaram a navegação e exploração de novos territórios por Portugal. Em 2 de março de 1498, o capitão Vasco da Gama e a sua tripulação finalmente chegaram a Moçambique. O primeiro contato direto com o império ou o reino de Monemutapa. O império abrangia toda essa parte. Os portugueses já tinham ouvido falar de um império não-musulmano que fazia comércio e que havia muito ouro por aquelas partes. Durante anos Angola vem recebendo ajuda financeira da China. Foi em 2002 que finalmente a guerra civil terminou e Angola estava pronta para ligar a sua máquina de desenvolvimento. A África, por exemplo, tem negociado em condições muito penosas. Olhe para a dívida pública de Angola e seus credores. A dívida pública total é de 52 bilhões de dólares e esta é a tabela dos seus maiores credores. A maior parte da dívida que Angola tem com a China é com o banco de desenvolvimento da China como resultado de um financiamento de 15 bilhões de dólares. E o resto é dividido por alguns bancos chineses e fornecedores chineses. É sabido que o nosso país é maioritariamente jovem. E essa é a juventude que está sem emprego. Mais de 80% da juventude está sem emprego. Já está sem emprego? Está sem emprego. Então, essa é a primeira de várias competições que eu vou participar. Hoje são pelo menos 10 quilômetros. e espero que possa participar de 20, uma maratona e etc. Mas, independentemente da posição que eu for terminar hoje, eu acredito que no próximo ano irei terminar numa melhor posição. Então, é um alto desafio para me autodesenvolver, para sempre improvisar e melhorar. Então, é isso. É um alto challenge. Deixa eu me deixar isso aqui. Então, eu não sei quando esse vídeo estará disponível. Mas, em todo caso, não estará disponível talvez tão cedo, mas eu gostaria que estivesse por várias razões. A primeira é que ando ocupado, algo relacionado à minha vida pessoal. E também estou a procurar um editor para o canal, para poder manter a frequência nas publicações dos vídeos. Mas, eu passei aqui bem rápido para dizer feliz ano novo, feliz 2024. E, claro, muito obrigado pelo seu apoio em 2023 e eu vou contar com ele também em 2024. Espero que possamos partilhar mais momentos juntos e agradecer para você que sempre esteve aqui. Deu aquele soco no like, partilhou com pessoas, apoiou esse canal, nos seus apps, nos seus altos e baixos. E isso significa muito para mim. E eu quero continuar sempre a trazer novos vídeos, mais informação. Claro, esse canal, sim, sou eu que apareço, mas, claro, também tem apoio de outras pessoas. Então... Já queria dizer editor, mas o quê? Eu vou colocar foto do vídeo dele aqui. Mas é isso. Muito obrigado. E... É isso. Espero que... Volta a publicar vídeos com muita frequência. Acho que esse canal já teve isso. Acho que já não tenho muita coisa para dizer. Obrigado. Esse é o começo. Estamos juntos. E é isso. Feliz ano novo. Que seus objetivos, sonhos sejam alcançados. Que toda a sua família esteja bem. E que você esteja rodeado sempre das pessoas que lhe amam. E não se esqueça. Deus acima de tudo. Então é isso. Estamos juntos. Peace. Tchau. Feliz ano novo. Tchau. 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 Tchau.